Oi gente, bom dia! Olha que sol maravilhoso, né? Aqui em São Paulo a máxima para hoje 29 graus, bem quentinho, né? Bom, já já a previsão completa de tempo e temperatura para todas as regiões do Brasil aqui no Bom Dia Nossa Rádio. E a pergunta de hoje é a seguinte, como as pessoas te enxergam? É interessante, né? Saber como as pessoas enxergam você. Será que é do mesmo jeito que a gente tem aquela nossa autoimagem? Hum, pode ser, né? Então vamos lá. As pessoas te enxergam como alguém que não tem paciência, ou o contrário, tolerante demais, metódico, piadista, aquele que é pau para toda obra, alguém preguiçoso, alguém proativo, com aquela mania de limpeza, aquele que come demais, quando aparece a pessoa, pessoal, esconde comida, esconde comida, aquele que vive pedindo coisas para você, aquele que acha que o outro deve prover, ou aquele que reclama demais, enfim, como é que as pessoas te enxergam? É a nossa pergunta de hoje.